Alô, galera de Cowboy! Fala, galera perfumada! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar trazendo a resenha de um perfume aí que é ícone, né, de Paco Rabanne desde 2010, ok? Se você quiser saber mais, fica comigo aí e roda a vinheta pra nós, DJ! Fala, galera! Tudo certo aí? Espero que sim, viu? Viu? Galera, sem mais delongas, né, vou fazer aqui pra vocês uma resenha de um perfume aqui icônico do babado e antes de mais nada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, viu? Obrigada pra você que sempre está aqui, se você não é inscrito, se inscreve, ativa aí a chininha, deixa o seu gostinho e compartilha aí pra que outras pessoas conheçam aqui o meu cantinho perfumado, viu? É um cantinho aí simples, mas com muito amor e respeito pra perfumaria, tá? Então, galera, estou trazendo pra vocês, ó, resenha, né? Lady Million de Paco Rabanne, galera, trazendo aqui o que eu achei desse perfume, o que eu não achei, é um perfume legal, não é? E, gente, o que eu posso falar desse perfume? Bom, esse perfume, ele é um floral frutado, ok? Ele foi lançado, né, pela Paco Rabanne aí em 2010, né, então já está um bom tempo aí no mercado, né? E pra mim já pode ser considerado aí junto com o One Million, né, um clássico de Paco Rabanne, tá? Então, gente, ele tem a nota de saída dele aqui, é a nota de framboesa, neroli e limão verdadeira Malfi. As notas de coração desse perfume são jasmin, flor de laranjeira africana e gardênia. E as notas de fundo do perfume são o mel branco, patiulia ouriza e âmbar. Então, eu vou dar uma borrifada aqui pra vocês verem. Gente, eu achei esse frasco aqui, ó, já é ícone, icônico, babado, já no frasco, né? Em forma do quê? De um diamante? Mara. Lindo, lindo, né? Muito obrigada a Lu que me emprestou, né, pra fazer o teste aí do perfume, não tem problema nenhum de falar, viu? Ó, vou dar uma borrifada aqui, ó. Gente, esse perfume, o que que eu posso falar desse perfume aqui pra vocês, né? Bom, tirando que ele já é ícone já no frasco, né? Eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Ele tem essa saída mesmo já muito gostosa, muito elegante. Tem o frutadinho aqui dessa framboesa, né? Esse leve frutadinho, docecadinho gostoso da framboesa, né? Que já deixa, assim, um perfume mais, assim, na minha concepção, mais sensual desde a saída dele, né? Junto aqui com o Neroli, que é a flor de laranjeira também, né? Então, ele tem o cítrico aqui frutado do Neroli, que é a flor de laranjeira. E também aqui o limão. Ele tem o cítrico do limão também, então já sai com esse frutadinho gostoso, né? Do Neroli com a framboesa aqui, junto com esse cítrico também do limão, né? Então, assim, já é uma saída bapho desse perfume aqui, viu? Eu não sou, pra falar a verdade pra vocês, muito fã de florais, né? Esses muito frutados. Mas esse aqui eu gostei, galera. Eu achei, assim, um perfume bem elegante. Um perfume, assim, né? É tranquilo pra usar. Tem gente que faz de assinatura, ok. Dependendo aí de onde você mora aí, né? Sempre dosando as borrifadas, vendo o clima aí. Ele é um perfume totalmente elegante, sedutor. De repente ele pra balada, dependendo da balada, eu acho que ele não... É, depende, não sei, galera. Ele não é muito baladeiro, não. Esse aqui é um perfume mais assim... Bom, deixa eu terminar de falar aqui com a cheia das notas, porque eu me empolgo aqui e acabo aqui deixando as notas pra trás aí pra vocês, né? A galera gosta de saber. Então ele já tem essa saída frutadinha gostosa, juntar aí com limão, cítrico gostoso do limão aqui, tá? Já é uma saída do perfume muito gostosa, muito elegante já. É, e depois ele tem aqui o floralzinho do jasmin. Eu sinto uma pegadinha bem pequenininha desse jasmin, né? Esse floral do jasmin, bem gostoso. Tem a flor de laranjeira também, que é praticamente o nérole, podemos dizer assim, né? Mais um pouco do nérole aí. E tem a gardênia. A gardênia eu não sei distinguir aqui se eu sinto ou não, galera. Tá? Sou muito sincera pra vocês. Eu não consigo sentir essa nota aqui. Ou eu sinto ou não sei que é a gardênia, ok? E no fundo desse perfume tem o mel branco, o patioli e o âmbar. Então ele tem essa base ambarada, né? Junto com essa base também amadeirada, né? Pra dar um sustento mesmo na fragrância, assim, né? Na fragrância. Porque até mesmo tem essas notas de saída, que são notas mais voláteis. Então essa nota de saída, ela vem, ela fica um pouco e já vai ficando voláteo. Como se diz assim, ela já vai sumindo pra dar a abertura, né? Pra vir as notas de fundo. E depois tem a nota do... Aliás, pra vir as notas do meio, que edita a nota do coração, né? Que no caso aqui é o floral da gardênia, né? A flor de laranjeira com jasmin. E depois fica, pra dar uma segurada mesmo no perfume, a essa nota de fundo mesmo. Que é o... Pegada aqui, a ambarada do perfume. O patioli. Tem um terrozinho muito gostoso aqui. O patioli muito bem trabalhado, muito gostoso. Também é um pacorrabanho, né, galera? E o mel branco. Então, galera, tem essa saída, só que assim. Pelo menos foi o que eu vi na minha pele, ok? Só que em determinado momento que esse perfume aqui vai tendo evolução na minha pele, vai tendo a secagem, né? O que domina nesse perfume, galera, é o mel branco. É uma saída do mel aqui muito gostosa, muito elegante, muito assim, mulherão de personalidade. Aquela mulher assim. Gente, se usar esse perfume, não encontra que é matador, viu? Combina demais. É o mel, assim, muito sedutor. Junto com elegância. Vocês estão entendendo? Então, assim, as outras notas não tem aquela tanta evolução, né? Como eu falei pra vocês aqui. Que eu sinto mais a saída mesmo. É o leve mesmo adocicado da framboela, né? Um frutado gostoso aqui, junto com o neroli. Depois vem aí a flor de laranjeira, que é praticamente o neroli, né? Tem a nota de base, que é o patioli oriz aqui, junto com o amber, pra segurar a fragrância aí. Pra dar um sustento na base da fragrância. Só que, gente, o que domina aqui é esse mel. Então, eu já falo. Se você é uma mulher aí, né? Ou até um homem, por que não, né? Que gosta da nota de mel. O mel domina nesse perfume, viu? Fala-se que ele não teve tanta evolução nas outras notas. As notas que eu senti pra vocês é que eu falei agora. Ok? Teve nota aí que, de repente, saiu aqui. Eu não consegui sentir, não consegui distinguir o que é a nota aqui e tal. No caso, agarrei, né? Enfim. Então, assim. Olha, já tô sentindo o mel aqui. Então, assim, o mel, ele vem pra reinar nesse perfume. Pra falar, vocês dão licença, que quem manda aqui sou eu. Eu vou dominar esse perfume aqui. Eu que vou ser a nota, assim, do babado desse perfume. Então, galera, é um perfume muito elegante. Muito sensual. Eu achei um perfume sedutor, né? Porque eu acredito que a nota de mel, né? Esse adocicado gostoso do mel, é uma nota de sedução também, de sensualidade, né? Por que não, né? Ainda mais o perfume dito feminino, né? Ai, que delícia! Eu acho que ele ajudou a ouçar mais essa parte da feminilidade. Mas essa feminilidade, assim, mais assim... Como que eu vou dizer pra vocês assim? Mais assim da maldade, sabe, gente? É isso que eu senti aqui, sabe? E eu tô com um perfume extremamente elegantérrimo, gente. Colocar aqui uma roupa totalmente elegantérrima, né? Um social, um salto, né? Não, não é o meu estilo, né? Mas assim, né? A gente imagina ser a maioria das mulheres desse estilo, né? Não que eu tô uma pegada de roqueira, que eu não posso combinar esse perfume. Combina. Mas esse aqui, né? Uma mulher mesmo de salto, uma mulher assim que faz assim... Tem aquele cabelo mara, né? Tem o seu trabalho aí também top. Esse perfume aqui, ele vai muito bem. Obrigada, né? E gostei, gente. É, como eu falei pra vocês, a nota de mel domina aqui, mas é uma nota de mel, assim... Gostosa, não é nada assim forte, invasiva, que vai deixar você com dor de cabeça. Claro que eu acredito que se fosse comigo, se eu fosse usar direto esse perfume, eu iria ficar um pouco enjoada por conta dessa nota. Que ela domina aqui. Ela domina a nota de mel, ok? Mas assim, é um perfumão, viu? Então tá aprovado, gostei bastante. Põe aí nos comentários se você conhece, se você tem, se você gosta, se você não gosta. O que você achou, se mais ou menos está as percepções também que você achou ou não. Bora bater uma prosa aí no comentário e deixa o like pra gente aí. Compartilha aí, comenta, né? E se inscreve se você não for inscrito, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais desse perfume, viu? E é isso. Fiquem com Deus aí. Valeu, até a próxima, tamo junto. Tchau.